Cansei de ficar sozinho No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que me tem Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me tem Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Que não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa 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 Hoje vi a raridade que é um sorriso seu Um olhar desconcertante, eu esqueço quem sou eu Tem algo em você que intriga e me deixa sem noção Uma briga, um conflito, a emoção e a razão Incapaz de reagir, a imunidade até baixou Petrificado, imóvel, quando você me olhou Uma fera frágil, a caça e o caçador Inesperado o beijo acontece no elevador Inesperado o beijo acontece no elevador É assim que acontece Quando te vejo é uma prece, a oração e o perdão É um desejo ladente, nesse beijo ardente Coração na contramão De Nova York a Paris Que mocinha meretriz Que você seja quem eu quiser que seja O lugar já não importa Por favor tranque essa porta Tira essa roupa e me veja Incapaz de reagir, a imunidade até baixou Petrificado, imóvel, quando você me olhou Uma fera frágil, a caça e o caçador Inesperado o beijo acontece no elevador Inesperado o beijo acontece no elevador É assim que acontece Quando te vejo é uma prece, a oração e o perdão É um desejo ladente, nesse beijo ardente Coração na contramão De Nova York a Paris De mocinha meretriz Que você seja quem eu quiser que seja O lugar já não importa Por favor tranque essa porta Tira essa roupa e me veja Tira essa roupa e me veja Me veja Tira essa roupa e me veja Dica O tempo passa As horas chegam Feito minutos O que plantei Cresceu de pressa Já me deu frutos O que semeio Garanto sempre Colheita boa Boa Tenho certeza Quem faz o mesmo O tempo voa Feliz Feliz daquele Que sabe bem O que é plantar Que sabe onde Vive feliz Sem reclamar Feliz daquele Que a consciência Está tão leve Calma inocente Pura e clarinha Parece neve Falo de mim Falo de mim Falo de mim Esse matuto Que aqui expressa Pareço Pareço um índio De pé no chão Sou da floresta Sou da floresta Minha morada Esse sertão Esse sertão Que Deus me deu A mata é pura Conheço E aqui O doutor Sou eu Verde Que cerca Esse meu pedacinho De chão Batido Chuva que molha O meu arroz Feijão e o milho Cuido Cuido daqui Como se o mato Fosse meu filho Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso Falo de mim Falo de mim Esse matuto Que aqui expressa Pareço um índio De pé no chão Sou da floresta Minha morada Esse sertão Que Deus me deu A mata é pura Conheço E aqui O doutor Sou eu Verde Que cerca Esse meu pedacinho De chão Batido Chuva Chuva Que molha O meu arroz Feijão E o milho Cuido daqui Como se o mato Fosse meu filho Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso Jesus Enquanto pensa no que vai fazer da vida Pode ser que você pegue um caminho sem sair E não tenha outro jeito a não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos, madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo quando você se olhar E se encontrar sem mim Se a gente fica longe um do outro Vai pintar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense e dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Na minha vida Por isso pare e pense e dá um tempo Se a gente aqui comigo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua A metade é sua Eu e você Por aí Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Na minha vida Na minha vida Uma chuva de lembranças Invade a minha solidão Chega junto uma esperança Acende a luz do meu coração Sua foto no espelho Um pedacinho Um pedacinho de ilusão A cama ainda tem seu cheiro Perfume de sedução E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito Imperfeito Sou carne Sou homem Me alimento Só do teu amor Do teu amor Você me vê de outro jeito Já não me vejo em seu olhar Agora Agora é inverno no meu peito Que vontade de chorar Chorar O céu e a terra que se juntam Porque eu não posso mais te amar Eu vivo e morro Eu vivo e morro entre perguntas Sem respostas pra me dar E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito Sou carne Sou homem Me alimento Me alimento Só do teu amor Meu delírio Repete seu nome Meu desejo Só quer teu calor Imperfeito Sou carne Sou homem Me alimento Só do teu amor Do teu amor O 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 teu amor Perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo, eu preciso te dizer Todo dia, toda noite, o meu sonho é você Eu te amo, é paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo, eu preciso te dizer Todo dia, toda noite, o meu sonho é você Eu te amo, é paixão que não tem fim Eu te amo, é paixão que não tem fim É paixão que não tem fim Doa vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo, eu preciso te dizer Todo dia, toda noite, o meu sonho é você Eu te amo, eu preciso te dizer Todo dia, toda noite, o meu sonho é você Eu te amo, é paixão que não tem fim Doa vida por um beijo Quero ter você pra mim Doa vida por um beijo Quero ter você pra mim Doa vida por um beijo Quero ter você pra mim Doa vida por um beijo Quero ter você pra mim Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela De ser o homem dela Não de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solitão Solitão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solitão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade E fazer amor por ela E fazer amor por ela Todo dia no meu quarto Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma Se arruma, se pinta e sai Mais um dia de sufoco Eu na rua Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Tô de novo no meu quarto Vou te amar na minha janela Solitão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solitão Solitão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Foi 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 Mentes tão bem Que parece verdade Que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade 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 Vou pegar essa viola Que eu gosto de cantar com você Me acompanhando É Mas me empresta esse capotrache Isso assim Pronto Você falou do capotrache Para de sofrer Eu não vou sofrer Vou O violão Faz a base dessa música pra mim Maravilha Promete amor sincero Uma vida inteira Nossa maravilha Vamos embora Um pouquinho Vamos registrar Tô gostando da brincadeira Vambora Simons Simons Uh Me promete amor sincero Uma vida inteira Com você Com você O meu inverno Vira primavera Vive me jurando Estar apaixonada Prometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpre nada E se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo Do seu doce mel Na mentira das palavras Entro no seu jogo Procurando água Só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo mesmo Sendo falso No ar Sinto o que respirou Sinto o que respirou Mentes 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 Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos Reprimidos por você Troco passos sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa E a sua volta É só você querer As lembranças E reviver aquele nosso grande amor Tantos planos Sua presença novamente Seja como for As lembranças E reviver aquele nosso grande amor As lembranças A distância As lembranças A distância Foi tanto que eu te amei E não sabia E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo Eu te amo E aquele louco amor Eu te enlouqueci Brincas Brincas Banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Enlouqueci Brincas Brincas Brigas Banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso de passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Seu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Teu queiro Vai prazer Música 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 Tô com saudade de tu, meu desejo Quando estou com você estou nos braços da paz Estou nos braços da paz Estou nos braços da paz Eu preciso te dizer que ainda te quero Que preciso que preciso que preciso que preciso que preciso que te espero Súmido sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me morrer Eu quero sentir seu corpo estremecer no gemido meu Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo me apertar Ouvir você na hora H dizer que sou seu Dizer que sou seu Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me morrer Eu sentir seu corpo estremecer no gemido meu Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo me apertar Ouvir você na hora H dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor da sua boca Eu quero sentir o sabor da sua boca me morrer Eu quero sentir seu corpo estremecer no gemido meu Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo me apertar Ouvir você na hora de dizer que sou o seu Dizer que sou o seu Dizer que sou o seu Aurea Jango 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 O Rio de Janeiro 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 O Rio de Janeiro